Boa noite, gente! Boa noite! Tá fraco! Boa noite! Boa noite! A gente chegou ao quinto engradado. O pessoal já não sabe nem mais quem é. Chegou no quinto engradado, você já não sabe mais quem você é. E dessa vez a gente está comemorando as glórias e glórias da arte. E lembrando que faleceu há pouco, as coisas são assim, pra que se lamentar se dentro de nós sempre existirá, sempre existirá e sempre brilhará, tá? E pra começar o brilho desta noite, pra iluminar uma estrela nova que não apareceu aqui ainda e que hoje vai iluminar, que é o senhor Duarte. Bem-vindo! Tá ótimo! Minha noite. À noite, dormem os mortais. Eu não. Rolo na cama, levanto, caminho pela casa. Mexo nos livros e nos papéis. E entre a sonorência e a inquietação, me situo no nada que é quase tudo. É quando o sol invade pela janela e o barulho das ruas se aquietam e me permitem voar. Visito as torres, o mar, as montanhas, visito o passado e às vezes choro. Pelo que fui e pelo que não fui. Descerro todos os véus que encontro e descubro todas as máscaras. Navego pelo vazio dos átomos, para entender o universo, um universo que não sabe que eu existo e que jamais sofrerá quando eu deixar de existir. Ouço vaias e aplausos, risos e críticas. Lembro de tudo que havia esquecido, conquisto impérios e saqueiro amores. E não raramente me vejo acorrentado nas basmorras dos castelos de sonhos e me sinto afogar no mar das ilusões. Às vezes luto e às vezes me entrego. A noite para mim é exaustiva e quando a vitória e a derrota se deitam juntas comigo numa intimidade promíscua, sem orgâncias e aquejando suores e desfalecimentos, percebo a minha pequenez e a grandiosidade de um novo dia. Agora, com a criação do mundo, a minha autoria ainda. E a saudade se fez, assim de nada, ou melhor, da falta de amor. Em seguida fez-se a lágrima e da lágrima um oceano de tristeza. Quando que por descuido vieram os pássaros e as flores. Fez-se a música, mas também a surdez. Fez-se a cor, mas também a cegueira. Veio a verdade e em seguida a mentira. E a luz surgiu, mas depois as trevas. Vieram as mutações, transformando alegria em dor, amizade em gratidão, água em sede, alimento em fome, nascimento em morte. Finalmente, fez-se o homem para passar por tudo isso. Vamos lá gente, é um prazer de novo, a gente está aqui no quinto emgradado. Eu já estou bêbado pra cacete. Extremamente eu vou falar. Tem um copinho aí? Não, né? Então vamos lá gente. Vou começar a falar um pouquinho da festa agora e vou começar a falar um sério agora. Uma reclamação do pessoal, principalmente as mulheres, reclamam muito, é da falta de higiene que tem o companheiro público da festa agora. Não é que concorda comigo, eu acho, né? Aquele troço é nojento pra cacete. Nossa, se você entra ali, não sei nem como é que a mulher consegue fazer um xixi ali dentro. Que o troço é nojento pra cacete. Eu, particularmente, se eu fosse mulher, vai aqui a ideia, tá? Eu levaria um funil dentro da bolsa. Eu chegaria, eu chegaria, eu abriria a bolsa, botava o funil na parada e fazia, vai, vai, vai. Terminando, dava a balançadinha, dava a funilha pra secar, botava o funil na bolsa e acabou. Está resolvido o problema. O problema que eu acho que se a moda pega, vai ficar complicado. Você imagina aquela rua ali atrás, cheia de mulher, vai, ei. Ei, o João vai na ranche, ei. Aí, amor, não é rosa. Está aí a dica, tá? Pra quem quiser acompanhar. Está aí. Só no rosto e rosa, está aqui, é complicado. Uma outra coisa também, que é... Como é que eu posso dizer? O tradicional da nossa festa é o trezinho. Todo mundo aqui já andou de trezinho, não já? Já. Esse ano, não sei se ano passado, realmente eu não lembro o que aconteceu. Esse ano, no trezinho teve vários personagens, né? Tinha o Pateta, tinha o... Tinha o Miller, tinha o Pato Donald, tinha a Mônica. E esse ano eu não teve. Eu vou confessar pra vocês, a culpa é de não ter esse personagem que foi minha. O que aconteceu? Eu descobri a verdade por trás daquele pênzinha. Aquele Mickey que estava lá, não era o Mickey de verdade. Juro por Deus, eu descobri. Era um cara vestido de Mickey. Era um palhaço tentando enganar as pessoas. Eu sei que vocês ficaram chocados. Mas... Porque eu sei... Como eu descobri isso? Eu vou confessar, eu conheci o Mickey de verdade. Já filmei muita maconha com o Mickey de verdade. Olha, o cara, a gente boa pra cacete. Ele tem alto espaço. Eu vou confessar uma coisa, eu sei nem se a Delinha tá falando. Uma vez a gente saiu pra fumar, com a gente doido pra cacete. O cara pediu pra eu... Pagar um coquete pra ele. Pô, o cara é meu filho de infância, como é que eu podia negar, né? É difícil, mano. Fazer o que, né? Vamos lá, irmãos. Então, vamos continuar esquecendo... Esquece a parte aí. Vamos lá. Uma outra coisa também que eu acho da festa. Eu acho que é uma coisa totalmente sem... Sem noção, sem... Sem ter um porquê aqui, daquela porcaria, daquele serviço de som que tem naquela merda. Aquelas músicas tocando, que tem nada a ver. Ninguém presta atenção naquela porcaria. Ninguém presta atenção. Vocês conhecem alguém que já foi pra festa pra ouvir aquela porcaria? Pra falar a verdade, eu conheço uma pessoa. Eu mesmo. Eu fui lá, nessa semana. Tava passando uma música, que eu vou até comentar com vocês. Desculpem os poetas daqui, tá? Porque isso aqui é uma poesia totalmente ridícula. Vai lá no banheiro, pra gente se beijar. Lá no escurinho, pra ninguém desconfiar. Isso é muito lindo. Pra começar, vamos lá. Primeiro gostaria de saber onde é a parte de escurinho de dentro do banheiro. Mas tudo bem, vamos fazer de conta que passa a sua parte. Senhoras e senhores, vamos imaginar como seria uma cena dessa. O casal entra dentro do banheiro. Estranca a porta. Aí eles começam a ficar desesperados. Pô, mas não tem o escurinho aqui, cara. A gente não tá contando o escurinho. Se não tiver o escurinho aqui dentro, todo mundo vai descobrir o que a gente vai fazer aqui dentro. Aí começa a discutir. Já quase desistir de fazer a situação. Até que o cara tenha a genial ideia de apagar a luz. Resolver o problema do escurinho. Aí eles ficam lá, fazem o que tem que fazer, fazem o que tem que fazer. Meia hora depois, é a parte mais difícil, que é a hora do cara sair, né? Aí eles saem. Todo mundo olhando. Até que chega. Pô, será que todo mundo se confiou? Aí o cara tem a genial ideia. O cara começa a fazer. Sai a churinha. Amor, acho que vai chunger. E aí, ninguém se confia. Afinal, o tema do sarau é glórias e inglórias, né? Horas mortas. Horas mortas, criatividade morta, cansaço. Meu coração em repouso, repouso angustiado. Era pra ficar uma saudade, mas o que fica é uma tristeza. Pálida, simples, calada. Uma vontade de deixar de ser, não acontecer. Anoiteceram o coração. E o sonho que era tão bom, agora é pesadelo, suor noturno, alucinação. Escrever pouco, falar pouco, cantar quase nunca. Não chorar, não reclamar. Amar? Pra quê? Apenas calar, deixar o dia morrer. A hora morrer, o tempo morrer. E a esperança esmorecer até desaparecer. O que não quer dizer ser gritante, por favor, tá? Respeitem um pouco o próximo também. Obrigado. Todo mundo vai ter esse espaço, mas um porque é respeitar o espaço do outro. O problema de baileza, o tempo todo, é esse. O próximo poema é dedicado pra um cara que, infelizmente, eu não vi o show dele. Eu queria muito ter visto, que foi o Celso Blue Boy, tá? E eu peço ajuda aqui do Zé Ricardo. Cara, eu sempre amei os blues do Celso Blue Boy. Ele ensinou o português ao blues. Né? Abaixa o som da vida, bebê blues, porque agora a morte grita lá fora. E a guitarra que chorava tão alegremente, a outra hora, hoje toca o silêncio surrado nas ruas longínquas das ruas de sem aurora. Ouve a voz, a falta de som do silêncio, no incêndio dos milhares de cigarros, cassiando e apago, queimando no molhado, chovendo fumaça por dentro, pros ventos vadios não suspirem o epitapo da glória. Ai, glória, que fazes aqui meu quarto a essa hora? Tão insonsa, tão insonsa, tão pouco sonora. Por que caminhas em meu corpo tão lentamente? Por que me esfrias de forma tão ardente? Tanto pra me lamentar, eu tento não me lamentar. Tento me lembrar do menino azul com sua guitarra mágica, me dizendo que chorar não vale a pena. Mas o menino azul agora é só uma cinza trágica. E eu choro, bebê blues. Eu choro. E em um solo sorriso, ouça encostar-se a superfície pálida do meu rosto. Ah, o menino azul ainda era tão grosso, e tão sonoro, e tão rico, e tão genhoso. E agora é só mais um garoto perdido, mais um toque silencioso. E eu choro, bebê blues. E você chora comigo. Somos dois chorões e nada podemos fazer pra parar de chorar. Ouve nossas lágrimas e glória. Sinta-nos te encher e glória má. Porque nós vamos se lamentar até te encher. Nós vamos vencer. Nós vamos te afogar. E agora é imutada em glória. Ouve o som dessa guitarra vitoriosa. Que mais uma vez torna três supremas derrotas. Em glórias, gloriosas e nossas. E agora engole. Cada gota dessas lágrimas furiosas afogada em glória. E agora afoga nessa tempestade azul das nuvens. A seu lar, escuta em glória. Escuta esse silêncio azul. Porque o menino, o menino azul não morreu. Agora se é só uma ilusão. Mais uma ilusão do luz do menino azul. A luz do menino azul sempre brilhará. Adeus e feminilidade. O menino azul morre na eternidade. A importância da existência. Quero gritar todos nesses pensamentos. Pois não existe outra forma de curvar a minha existência. O futuro que eu quero viver é o de conflito entre dever e liberdade. Quero apagar todas as imagens discursivas. Porque nelas vejo minhas próprias invitações. O coração depressivo, uma mentira indecente. Imaginação sem sentido. Se o amanhã que o sonho estiver na minha frente, os sentimentos que concebem o tempo comprovam a minha existência. Com a importância do meu viver. Muito bom. Não pensem em desistir. Não pensem em desistir. Não pensem em momentos importantes. A vida é parecida com o jogo. Onde a única forma de vencer é acreditar no contato sem medo de perder. Primeiramente eu vou pedir desculpa aí porque eu tô hoje com a voz muito ruim, muito gripado. Acordei muito mal, mas estamos aqui. Triste, cara. Triste. Todos nós estamos entristecidos por você. Acredite. Enfim, a gente gosta de rock'n'roll, mas a gente vai tocar um som meio hip-hop. Meio bem leve. Espero que o mundo goste. Espero que o mundo goste. Não tenha en 못. E não foi fácil para mim ou vai ser fácil pra você? Será que cê entende o que eu quero te dizer? A gente quer aprender, só pra entender. E não foi fácil para mim ou vai ser fácil pra você? Será que cê entende o que eu quero te dizer? A gente quer aprender, só pra entender. Eu não quero ter um beijo ao meu passado Pois o futuro que nos quer é o melhor da vida Até sonhei, mas não chorei Não precisa ter pena de mim Você diz pra mim que eu não sou daqui E o que passou não perde-me E a loucura que me pesquisou Só nos tens é o seu pessoal Você diz pra mim que eu não sou daqui E o que passou não perde-me E a loucura que me pesquisou Só nos tens é o seu pessoal E o que passou não perde-me Não agregais ao vento essas palavras Não faça dele investimento no tempo O espelho se quebra, o vento leve e a gente se ama Não me importo tampouco com o que diz O ódio é o namoro que me prova estar aqui Ódio que não sinto nem vejo Mas ódio que tenho e por fim te esqueço Não se entrega ao vento dos desejos Se envolva o que sente dentro de si Mulher que coloca as bocas beijagens Espelhando a mim com um pouco de contraste Mesmo assim me estudo um pouco de prazer Não entendo essas palavras Porque olha, porque eu fazia do que sente essas palavras Estou inocente Diga-se o que sente, sentia-se do tempo Se entregue, viva aqui Um pouquinho comigo Se encontre aqui Recebe um abraço amigo É, pode ser Um pouco mais que isso Nem um pouco me entregando das dúvidas Nem suas palavras Nem suas orações Nem tampouco esse seu jeito O jeito que foi ela Não acredite com nada Encontra-me aqui Sentindo amor E tudo que senti até hoje foi ódio Vamos mudar Se me beija e ficamos bem Com alguém que não sabe ser vários Quem é apenas o que tem Por isso não necessito você Estima o que sentes Uhul Que bom que estás Encontra a gente Foram tantas brigas e destruições Que eu sei que tudo valeu a pena Não apenas alguém que tem uma cena Mas alguém que amou Sem se preocupar Com a quantidade de marcaria E hoje Estou achando só que você e você Isso não é teatro Faz parte do nosso livro Lindos Bora ver o novo amor